É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe que precisais, muito antes que o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Queridos amigos e amigas, não são as rezas recheadas de palavras que comovem o coração de Deus. Isso, aliás, o aborrece, pois ele conhece em profundidade a nossa vida e as nossas necessidades. Ao nos ensinar o Pai Nosso, Jesus nos convida a entrar no universo da gratuidade e do perdão. Começa-se adorando ao Pai e pedindo-lhe o principal, que é a vinda do seu reino e o cumprimento de sua vontade. Depois lhe pedimos, por nossas necessidades humanas, o pão, o perdão e a salvação. Jesus insiste sobre a necessidade de perdoarmos. Deus nos dá o seu perdão desde que nós nos perdoemos. A palavra Pai ilumina toda a oração do Senhor. É a palavra que brotava da profundidade infinita do coração do Filho e aflora nos lábios dos novos filhos de Deus, que precisam esquecer-se de si mesmos e buscar unicamente o Pai e seu reino. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a rezar de um modo singelo, simples e direto ao Pai. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia Amém.